Vamo lá, vamo lá, vamo lá Fala galera, como cês tão? Cês tão suave? Galera, vou seguir no vídeo de hoje, vai ser mais um vídeo de exploração Como cês tanto gostam, hein galera? É o seguinte, mano, já vou mostrar pra vocês aqui o lugar que talvez vai dar pra explorar Vou mostrar pra vocês, já vão ficar assim, ó, aguçados, essa palavra, aguçados, curiosos, atiçados, ansiosos Eu não sei, mas cês vão gostar, mano, se liga só, mano Mas só que tipo assim, só deixa eu avisar, mano Porque tipo, eu cheguei, mano, fitizeira tá aqui, ó, representando a quebrada, tá ligado, mano? Percorrendo o Brasilzão todo, mas só que tipo, eu cheguei aqui, mano E se liga só a surpresinha que tem aqui na, na, tipo, antes de entrar no lugar, a surpresinha que eu tenho aqui, mano Vê se a tendência não dá merdinha, olha aqui, ó Olha esse lugar, olha esse lugar que incrível Mas se liga o tamanho da chifrada desse boi aqui, mano Qual que é a chance desse boi aqui não querer destruir meu popote com esse chifre? Mas o que eu vou fazer? Antes de chegar no lugar, eu vou sobrevoar com um mosquitinho Que eu já vou mostrar pra vocês, que talvez algum de vocês não saiba quem que é o mosquitinho O famoso drone, o famoso drone super, hiper, mega, blaster, tá ligado? Eu vou sobrevoar o mosquitinho nessa, na, na, aqui no hotel aqui Pra ter uma noção do lugar, tá ligado? E porque, assim, se tem boi, pode ter gente Se tem gente, pode ter cachorro Se tem cachorro, pode ter perna do Luan arrancada fora, entendeu? Então, mano, eu vou erguer o mosquitinho aqui rapidão Pra ver esse lugar, mano Eu espero que não dê nada de errado, mano Eu espero, né? E é isso, galerinha E é isso, vamos lá Bom, galera, é o seguinte, ó Pra quem não conhece, pra quem não sabe Esse aqui é o famoso mosquitinho, se liga só Esse aqui é o mosquitinho, o drone super, hiper, mega, tipo, destruidor de... Ah, cês tá ligado, né, mano? Quando o mosquitinho sobe, a tendência é dar ruim ou dar bom? É um das duas, 50, 50, entendeu? Ó, eu até tô vendo até um urubu É, eu não enxergo muito bem Mas tô vendo um urubu ali em cima Eu acho que é um urubu, né? Ou eu sei que seja, sei lá, uma pessoa Mas acho que é um urubu Tô vendo em cima do prédio ali Mas enfim, mano Vou erguer o mosquitinho aqui, ó Preparar ele aqui certinho aqui Pra poder sobrevoar ali o hotel, galerinha Vamos ver se vai dar certo essa paradinha Espero que dê certo, mano Tem que dar certo, tem que dar certo, cara Bom, galera, como cês sabem Eu não sei muito da história do hotel Só sei que ele está abandonado há muito tempo E não sei se ele é assombrado Não sei se ele tem espíritos Ai, meu Deus Eu vejo uns passarinhos passando Eu acho que sei lá, mano É espírito já, velho Ô, Jesus Cristo O mosquitinho já está ligado Prontinho Só deixa eu conectar meu celular no controle aqui E aí, mano Ripa na chulipa Vamos lá, pessoal Ai, mano, que da hora, velho Vamos lá Vamos ver o que a gente encontra aqui Nossa, o tamanho desse boi aqui, mano Tamanho, mano Do bagulho Tamanho do boi, mano Vamos lá Vamos lá Vamos com algo que interessa Eu tenho que ver se tem algum indício Que vem gente aqui, tá ligado? Porque vai que eu entro no lugar Além dos boi Querer me comer vivo Vai que tem alguém aí Que era Passar o vapo em mim, né? Vou fazer um 360 nele primeiro, pessoal Porque cês tão ligado Que eu tô profissional 360 agora, velho Ixi, tem... Mano, o tamanho desse hotel aqui, mano Nossa, tem mais boi lá dentro ainda, mano Ô meu Deus do céu Tô com medo Nossa, o tamanho disso aqui, pessoal Nossa, tem uma piscinona, mano Nossa senhora Marquinho do céu Nossa, galera É muito grande, mano Olha aí, ó Olha a piscinona, mano A piscinona Mano, eu vou subir ele Pra ter mais dimensão Da altura do bagulho Vamos ver Nossa, mano Mas eu tô com muito medo desses boi, pessoal Na moral, mano Tô com muito medo desses boi, mano Mano, se esses boi virem pra cima de mim Mano do céu O que que eu faço Tô tentando ver se tem alguém ali, mano Mas eu acho que não tem não, mano Nossa, galera Se liga, mano Se liga nesse lugar, mano Que bagulho louco E aí, galera O que vocês acham, mano? O que vocês acham? Nossa Nossa, tem uns urubus Sobrevoando um mosquitinho ali, mano Ah não, tá longe Nossa, que susto Vou tentar ver Tipo assim Nos quartos Pra ver se tem alguma coisa Sei lá, né, mano Ah, eu não sei, pessoal Tô emocionado Esse lugar é muito louco, mano Nossa, pessoal do céu, mano Olha isso aqui, velho Ah, pessoal Ai, meu Deus Eu tô nervoso Eu tô nervoso Pessoal, se liga Eu vou mostrar com vocês Com o drone O tamanho desse boi aqui, mano Se liga Eu tô com muito medo De entrar e esse boi Vim enxifrar eu, mano Aqui, ó Aqui o boi E eles estão olhando pro drone Eles estão olhando pro drone, mano Ele tá pensando assim Mano, eu vou pegar esse drone E vou Galera, eu vou fazer o seguinte, ó Peraí, peraí Deixa eu coisar o mosquitinho aqui Arrumar minhas coisas E eu já volto a falar Não, eu vou falar agora já, mano Enquanto eu guardo o mosquitinho Galera, é o seguinte, ó Vocês viram que tá cheio de boi Gigantesco, mano Com o chifre O chifre deles é maior Que os pilar que tem aqui Nesse hotel aqui, mano Mas o que acontece? Mano, eu tô com muito medo De esses boi Eu tô rindo de nervoso, mano Galera, o que eu vou fazer, mano? Eu vou Ai, meu Deus do céu Mas se esses boi vem atrás, mano Ai, meu Deus do céu Eu vou tentar, mano E tipo assim, mano Na moitinha, tá ligado? Na moitinha Tipo, com um didinho assim Pra ver se eu consigo entrar nesse hotel Sem dar Mano, sem dar nada Nenhuma papo os bois, tá ligado? Mano, se eu for chifrado pra um boi Eu tô ferrado, mano Eu não tenho nem convênio, mano Imagina o chifre pro boi Atravessa eu, mano Ai, meu Jesus Cristo Jesus Cristo Por que que eu faço isso? Galera, é o seguinte, ó Já me arrumei Liguei a camerazinha Já liguei a camerazinha aqui, mano Vamos partir nessa, mano Eu espero que nenhum boi venha Ai, meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vai dar não Vai dar certo Vai dar certo Pensamento positivo, mano Pensamento positivo Eu sempre tenho pensamento Eu sempre tenho pensamento positivo Mas nunca dá certo as coisas, mano Mentira, dá certo sim Dá certo sim Tô vivo até hoje Ai, Jesus Cristo Jesus Cristo Eu tô com medo, mano Mano, do céu, velho Galera, na moral Que louco Meu, eu quero tentar chegar lá em cima, pessoal É de criança, mano É coisinha de criança Escuta, mano Tem gente aqui Tem Tem E escutei Mertabrigo, pedaço rio Cachorro, cachorro Ai, c****** Ai, c****** Mertabrigo, pedaço rio 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 Mertabrigo, pedaço rio